Barbie O filme que todas as meninas e meninos estão muito ansiosos para ir assistir esse filme da Barbie O que é esquisito, porque é apenas para ser um filme da Barbie Um filme simples e comum, que provavelmente muita gente vai falar Ah, estão fazendo um filme da Barbie só para vender mais bonecas Mas tudo mudou, porque quando foi anunciado o filme, as filmagens começaram E começou a ser anunciado o elenco do filme Quem ia participar do filme, quem ia ser o Ken, quem ia ser a Barbie E foi revelado muitos atores famosos, como a atriz Adler, a Margot Robbie Ela foi anunciada como a nova Barbie, ela ia interpretar a Barbie no live action E outro ator muito famoso é o Ryan Gosley Que ia interpretar ninguém mais, ninguém menos do que o Ken no filme E com esses grandes atores entrando no filme, as pessoas começaram a aumentar a expectativa Quando o jornalista chegou nos atores flagrante Por que vocês aceitaram esse papel? Por que vocês estão participando do filme da Barbie? Aquela bonequinha que toda menina já teve Os atores respondiam Eu aceitei esse papel porque simplesmente é o melhor Rotary que eu já li Então por isso, eu acabei aceitando o papel Muita gente ficou ansiosa para o filme e tal E no último dia 20 de julho, o filme chegou nos cinemas E olha que o filme não chegou sozinho Ele chegou junto com Oppenheimer Um filme que também a expectativa estava bem alta E que pode ser o melhor filme do ano junto com Barbie A expectativa estava alta E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre Barbie Vamos resumir e analisar Barbie E tentar responder a pergunta Barbie é um bom filme? É cinema? Ou só é mais um filme medíocre? Cheio de lacração, feminismo e sei lá o que Como estão muitas pessoas falando Então vem comigo Pois no vídeo de hoje Vamos resumir e analisar E também, obviamente, vai ter spoilers Então, sem delongas Vamos ao vídeo O filme começa na Barbelândia Onde tudo é perfeito e rosa Todos os dias, literalmente todos os dias São perfeitos, meus amigos Os personagens, as Barbies Acordam pela manhã O café tá bem gostoso Perfeito Torrada Tem leite ali Tem tudo Tudo perfeito Elas não fedem Não acontece nada O dia delas é perfeito E a noite sempre tem uma festa Pois isso Tem a festa do pijama entre as meninas E muito mais E cada Barbie tem o seu cam Tem a Barbie médica A Barbie youtuber A Barbie empresária E também tem a Barbie clássica Que é a protagonista do filme Que é a Barbie loira e bonita Que no filme é chamada de Barbie estereotipada E de acordo com a Barbie Isso ajudou muito Todas essas Barbies Ajudaram as meninas no mundo real A ser e realizar seus sonhos Já os Cans Eles não fazem muita coisa não Falar a verdade Eles só servem para as suas Barbies E tem um Ken ali Que é o Ken principal Protagonista ali do filme Ele é quase mais protagonista Do que a Barbie durante o filme E esse Ken ali Ele gosta muito do Barbie Ele ama ela muito E ele quer uns pega nela ali né Porque os dois são namorados Mas a Barbie não gosta Tanto assim do Ken E sabe o que a Barbie também não gosta? De quem não se inscreveu no canal ainda meu amigo Pô O vídeo Ó Esse filme lançou dia 20 Esse vídeo está sendo Sei lá Dia 21 talvez Então um dia após o filme lançar no cinema Já está aqui A gente está resumindo Estamos batendo papo Estamos explicando muitas cenas aqui desse filme Então eu estou me esforçando bastante Para o vídeo sair mais rápido Com uma qualidade boa Então Deixe seu like aí Se inscreva no canal Porque assim Ele já vai se acostumando Porque o canal é assim É qualidade É É conteúdo bom Então vem comigo Mas continuando aqui Começa uma festa Porque na Barbielandia Tem festa ali Literalmente todos os dias Para os meus amigos Todos os dias E nessas festas tem musical Tem muito de coisa E no meio da festa A Barbie está ali dançando E ela Calma aí gente Vocês já pensaram na morte? Assim do nada Ela acaba soltando isso O clima fica tenso Mas a Barbie conta uma piada E tudo se resolve Quer dizer Mais ou menos Um detalhe que eu não comentei Que todo mundo da Barbielandia Sabe que são bonecos Sabe que existe a Barbielandia E o mundo real No dia seguinte A Barbie acorda E nada está perfeito Ela está fedendo Ela está com bafo Ela tem que escovar o dente A água do banho dela Está quente O leite dela está vencido A torrada Do café da mãe está torrada Está queimada E nada está perfeito E uma coisa que mais Chamou a atenção Para a verdade Duas coisas que mais Deixaram ela mal Foi primeiramente Os pés dela Que ela sempre anda nas pontinhas Do pé Mas o pé todo Ela está pisando no chão E a segunda coisa É que apareceu ali Uma coisinha Que mexeu bastante com ela E também começou A aparecer estrias nela Mas como isso é possível Sendo que essa Barbie É a Barbie perfeita A Barbie percebe Que tem algo de errado Com ela E ela vai falar Com as outras Barbies Ela chega nas outras Barbies E fala Olha Tem algo de errado comigo E as Barbies respondem Olha amiga Você está com defeito Você vai ter que ir lá Falar com a Barbie Porque existe uma Barbie Toda estourada E essa Barbie Sabe o que fazer Porque ela é experiente Então a Barbie Ela vai lá E ela vai falar Com essa Barbie Toda estourada Porque a Barbie Estourada sabe o que fazer A Barbie Chega nela e fala Olha É o seguinte Você está ficando assim Porque a sua dona Está passando por Alguns problemas Parecidos E por causa Dessa ligação Que você tem com a sua dona Ficando mal Você está ficando Imperfeita E está passando Por diversos problemas E por conta Dessa ligação Você está abrindo um portal Entre a Barbilândia E o mundo real Para resolver seus problemas Você tem que ir para o mundo real Para resolver o problema Com a sua dona Falar com ela Será o que ela vai fazer E como ela vai E como a Barbie vai conseguir Para o mundo real É bem simples Ela vai de carro Ela vai para outro universo Uma realidade alternativa ali Pela verdade O filme explica Que a Barbilândia Como se fosse um país O que não faz muito sentido Mas enfim A Barbie vai lá Ela pega o seu carrinho E vai até o mundo real E junto com ela Vai o Cam também Que vai escondido Chegando no mundo real A Barbie ali Está andando junto com o Cam E chega ali Uns malucos Já passam a mão Na bunda da Barbie E ela revida E dá um murro nele E ele acaba caindo O homem ali E eles são presos Mais dez vezes A Barbie e o Cam São presos Mais dez vezes Porque na Barbilândia Não existe regras Mas no mundo real Tem muitas Quem e a Barbie Vão até uma escola Porque a Barbie Tem uma visão ali E ela viu que a sua dona É desse colégio E lá o Cam Vai ir pra um lado E a Barbie vai pro outro E a Barbie Acha a sua dona Mas a dona da Barbie É uma menina É uma adolescente Mimada Horrível E ela acaba Humilhando ali A Barbie A Barbie chega na menina Primeiramente Falando sobre Olha eu sou a Barbie Sou poderosa e tal Eu ajudei muito Feminismo E papum papum E a menina Humilha a Barbie Fala Ô Barbie Você não ajudou nada O feminismo Você atafalhou Mas o que ajudou Quando as pessoas Olham pra boneca da Barbie Eles pensam Olha que gostosa Que é essa Barbie E isso faz as pessoas Olhar pras mulheres Como se fosse objeto Ou algo do tipo E daí a Barbie Fica super triste Já o Cam Desde que ele chegou No mundo real Ele percebe que as pessoas Olham pra ele De uma forma diferente Do que olhavam pra ele Na Barbelândia Todo mundo lá na Barbelândia Só olha pras Barbies Então Ninguém tá nem aí Pros Cam Já no mundo real Todo mundo respeita o Cam ali E ele vê isso Ele percebe isso Então quando ele vai no colégio Ele vai até uma biblioteca E faz algumas lidas Né Ele acaba pegando os livros E estuda um pouco ali E ele percebe Que quem manda no mundo real São Os homens A Barbie tá ali Triste E ela é pega Pela Mattel Isso mesmo Os executivos da Mattel Percebem que a sua boneca Fugiu da Barbelândia E foi o ponto real Então eles acabam Pegando ela ali Mas ela acaba fugindo E quem salva ela A dona dela Mas Caio Você não acabou de falar Que a dona da Barbie Humilhou ela? Então meu amigo É o seguinte Eu falei que a dona da Barbie Humilhou ela Isso é verdade Mas A dona da Barbie Era assim A menininha A menininha ali Mas essa menininha Viu com adolescente E daí largou a Barbie E também junto com a Barbie Sabe quem essa menininha Largou também? A mãe dela Ela falou Mãe Nunca mais sabe de você Pode encher meu saco E a mãe dela ficou triste Porque perdeu meio que a filha A filha não ama mais ela Odeia ela E ela pega a Barbie Pra relembrar os bons momentos Que tinha com a filha E daí Quando ela pega a Barbie Pra relembrar os bons momentos Ela pensa em coisas tristes Como pensamentos de morte Essas coisas assim Maus E isso tá passando A Barbie E por isso que a Barbie Tá ficando desse jeito Toda Destornada O Ken volta O Ken volta pra Barbie Com o objetivo De avisar todos os Kens Que eles também Podem fazer coisas Que não é só as Barbies Ali que tem poder não Os homens também Podem fazer algo ali E daí Todos os Kens Se unem E começa uma revolução Na Barbie Que vira meio que Uma Kenlandia ali E as Barbies Meio que Sofrem uma lavagem Cerebral na cabeça E elas esquecem Que De tudo De tudo Que elas viveram ali Elas esquecem Que elas podem Ganhar E tudo mais Elas só servem Pra ser a namorada Dos Kens A Barbie Pra resolver o problema Ela decide levar Suas donas Mas chegando lá Ela vê que a Barbie Lândia não é mais a mesma E com a ajuda De suas donas E com a Barbie Estourada Elas conseguem Meio que fazer Uma equipe ali E elas vão pegando Cada Barbie De uma vez Pra que é uma equipe Pra acabar com os Kens Elas conseguem fazer As Barbies Sair da lavagem cerebral E elas lembram De tudo Que elas Já foram Já Que elas conseguem Ser médicas Empresárias E tal Elas não são Mais as namoradas Do Kens Elas conseguem Pegar as mamas De volta E o próximo passo Pra recuperar A Barbie Lândia É fazer uma guerra Entre os Kens E isso acaba acontecendo Com isso As Barbies Tomam de volta A Barbie Lândia A Barbie Acaba falando Que o Kens Não é só a Barbie O Kens É alguém E todos os Kens Ficam felizes Assim Começa a ganhar Um pouco mais De poder Na Barbie Lândia Mas óbvio Começando de baixo Mas e a Barbie A jornada da Barbie E do Kens Foram jornadas De descobertas O filme é sobre descobertas E as descobertas Desses dois personagens Foram muito boas De ser vistas O narrativo Do filme é incrível E os atores São mais incríveis ainda Eu amo esses dois atores Eu acho que a escolha Como eu já falei E no fim do filme A criadora da Barbie Aparece no filme E faz um discurso Bem bonito Eu já falei Como esse filme é bom E como esse filme É muito bom mesmo E a Barbie Ela faz outro discurso Ah Tem um monte de discurso No final do filme E a Barbie fala o seguinte Olha Eu não quero mais ser uma ideia Eu quero começar a criar ideias Então assim A Barbie não é mais uma boneca Mas sim uma humana E ela vai pro mundo real Após ver o filme Eu acabei Vindo logo fazer esse vídeo E eu vi algumas críticas Das pessoas Muita gente falando Que o filme é feminista E gente Quem o filme é sobre feminismo Talvez Ele tem muitas críticas E piadas E é algo bem feito Não é lacração Não Não tem nada de lacração não O filme é bem feito E quando é bem feito E quando a história é bem contada E mostra bons pontos Eu acho que não tem Nada a reclamar Eu acho que o filme Sim fala sobre feminismo E tem que falar mesmo E é bem falado E é bem escrito E é bom É bom Esse filme é bom Eu também vi gente falando Ah Não pode levar criança pro filme Porque Não dá Porque Crianças Gente Sobre levar crianças Eu acho que o filme Foi feito pra crianças Não foi É um filme pra vender boneca Talvez Talvez pode Mas a geração de hoje Não brinca muito com a Barbie Eu acho que foi As geração mais passadas ali Quando não existia o smartphone E tal E eu vi bastante adulto no cinema Eu acho que o público Como o maior que é adulto Tem crianças Eu acho que esse filme Tá pra levar tranquilamente Crianças sim Ali na fase dos 10 anos A classificação indicativa Do filme é de 12 anos Mas eu acho que tá pra levar Tranquilo ali As crianças Que pô O filme não tem nada demais Eu acho que não tem nada Assim que uma criança Não possa ver Eu acho que Óbvio que Algumas coisas Eles não vão entender Tem umas perdinhas adultas ali Óbvio que tem Mas enfim E vamos pra nota do filme Tá Agora a gente vai começar A dar algumas notas ali É Antes de mais nada Na minha opinião O único erro desse filme ali Talvez Foi sim Executivos da Mattel Ali durante o filme Eu gostei de algumas piadinhas Uma piada muito engraçada ali Que é o ribação de cinema Mas Dizendo isso Eles não tem muita importância Durante a narrativa do filme Eles não participam muito E não são tão interessantes assim Tá Então vamos pras notas Personagens Eu vou dar uma nota 9.5 Eu gostei de todos os personagens ali Só Executivos da Mattel ali Que Chegou ao 10 Podia ser um 10 ali Roteiro eu dei uma nota 9 Eu acho que o filme é bem diferente É Eu gosto da estranheza que o filme dá E dos Sabe Da estranheza boa que o filme dá Porque A Barbelândia é completamente estranha Esquisita Você vê que aquilo lá não é real E é É isso mesmo A diversão eu vou dar 9.5 A doações eu acho que 10 Eu acho que não tem como ser melhor Na situação de ninguém A situação foi 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 Tá Ótima E a nota final do filme É nota 9 Mas é isso Obrigado a todos que assistiu o vídeo Quando o filme Sair do cinema Ele chegar em HD Bonitinho Eu provavelmente vou Fazer uma Mais um vídeo Analisando de volta Reanalisando o filme É isso Obrigado você que assistiu Assista no cinema Vale muito a pena E é isso Deixe o like Se você gostou Se você achou até aqui Pelo amor de Deus Se você achou até aqui Não for inscrito no canal Eu vou pegar uma arma Eu vou na sua casa Você vai ver o que eu vou fazer Um beijão Sabo checho E se vemos na próxima Nós estamos juntos E tchau